Vai até ele tá comem, babó é fecún, lê lê, né? Eita, babó é fecún, lê, lê, né? E babó, ó, fecún, lê, lê, né? E agora, bem? Eita, ó, 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 platformerita unida voice in a lua do bennett miss a rita la de bama canna was a cano go wish wayo wow if a boss a cool a lera rita while walking o way to gualame arita gay ou bem o panier boy de soube a gay a galpuno you webby o tipo de joelita o bombeira que joel berita o bombeira o bono Sim, não é um time de começar, Aérea. Isso é isso aí, Metannel With Saga. Dal�니다 de uma loucura, Assim quebooks de Druga. Nossa homenagem nessa hereIÉ! Nossa homenagem! Nossa homenagem! O que você quer dizer? Oh, you're living in the flat. Go to a park. Aria park in Udo Gwena. Ita mawena ubebe, haueyabu no yowe. Ita ugoan bijuwe. Ugoan bijuwe. Umawe uwawe sagame to a geowangu. Mewewe you are too big for me. Ah, dipe siron. Run nao, uwa lawa di guan beran. Ah, fui mawua uwe lawa. Emyon bijuwe. Utuwa. Wagenita uwawe sagame to a geowangu. Ugoan bijuwe. Ugoan bijuwe. Ya play me voice analyzing it. Ugoan bijuwe. Ugoan bijuwe. Ugoewe tuwa tuwe me bie. La dia nu do tui biyo ho. La dia bae la di bae nu do tui biyo ho. Ugoan bijuwe. Ayu dume sagame inside the house. Komasadi nu do ugoo. La di bae kewewe ni bae kewado wulo. Emyone we wulo wwowa. Ugoan bijuwe. Ugoan bijuwe. Ugoan bijuwe. Ugoan bijuwe. Ni vio kai u uri juwe ya we. Iwapolè juwe gbe reta. Ugoan bijuwe. La di bae nu do kbe na. Uwa zagame avo wwe laska cheko. Uwa toubouwe. Uwa toubouwe vio fin to. Emyon bijuwe. Emyon bijuwe. Emyon bijuwe. Uwa toubouwe. Uwa toubouwe. Uwa toubouwe. Uwa toubouwe. Eu te digo, eu te amo. Eu te amo. Não sou eu igual. Não sou eu igual. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Que você é o teu coração. Eu te amo. Você é você vai. Mas o teu coração te amarei, o teu coração está com a lína. Eu te amo. Eu te amo. O que é isso? E assim vão pelos sentimentos sobre o que você quer dizer Se você quer dizer Se você quer dizer Se você quer dizer Tem umạnâровso para te ligar No Donce podendo assim Mas porque as pessoas Se você quer dizer E ver Se você quer dizer 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 é juar que ninguém vê que ninguém vê na universidade um que você ia o que é 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 A liberta latina tonalismo monopena latina latina rita waterbora o que essas avanças do que você é em situação Rita, o gogão, o gogão, o gogão, o gogão, o gogão. O gogão, 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 o gog E o que você quer dizer? E qual é a gente? Viena a gente lá. Viena a gente lá. O gombe joué. E que fe li chanore, e que fe li chanore. Não sei de mim, pichou ouera. E zikera, que é que a mojona moria. A mojona moria. Sa kona, ou a rejouetoué. Li tia do gombe joué, me a gente lá. O gombe ra. Ou a toubou. Ou a nou roua de beya. E criminal spam. Ou dwe spam mimou ya biyo, me montan ou biyo le. I va bwé fiekun lé lwé. Get tionoronvi wawoun. Get tionoronvi wawoun akbe ouen. Ou hou hou avek beya rita. Enyok boé a. Ou touboua. Ou gweme nije ki boé emase. Ou bwoga chanwo boaló. Ya yoni sang boé rita la tachéko. Ya yike be sang sangwe. Ya zazia y bwé founi né oujou wawoun. Ya yi bwé founi mne oujou wawoun. E gwok bwijuwe. Enyok boé a. Enyok boé. Ladian rita kwenye kekwe. E sagima atonbe. Saga fokit saga. E kile sagareni marewe. E sagak yan fokit saga. E sagak nan yi segoy mwen kononpa. Na yi nan mwen konikbe. Rita gwa fiekun. Ou gwa fiekun. Ou gwa fiekun arita. Ou gwa fiekun sagame. Gwa fiekun sagin bae je nan. O gwa bwera. O gwa bwera. O gwa bwijuwe. Enyok boé. La la vijuwe. Nou dok bwena. Ladre ni dok bwé. Pisa rita manati ye paruwa. Ou enye yeme la diyan. La diyan. E tu wak bwena. E tu wak bwena. Nuketyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye Boa noite. Nita mawe vene bote La rena do ye 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 bote A day you talk to me You sit down inside On a live video Odi gong boe You call me for live video You come at Ou do kbe kwisan Vi bote Ou do kbe kwisan Vi bote Yadok be le kwisan Yadok be le kwisan Saga fokin saga Non y mwekon Nek boi la waa I waa bo fie koon le Waa tou bu wakbon Waa tou bu wakbon You cannot call me for saga When I wake up You are crying Waa touwe Saga fokin saga 2022 Waa toubu Motivational speaker Anna shabo saga Let's go there Echoo waa motivational speaker In You are analyzing my video Huh Is that No that's not how you do it Rita Dede nukesu Analyze la video saga La rena do gwina Obya shabo Obwera telekwa Ok pa pa la wekbe Ok pa pa la wekbe Tikki waa efelisha Sende pi shogima Oga sende ee Iye oge Eri ta Eri ta Eri felisha No re monta De mose sera Ije menore monta Li mose sera Li jwwe La re rita Ekwwe mwwe Amo dana Gye eki Amo dana Gye upon Amo dana Hohu Ave beya Amo dana Sakan Mwana touw Wakbon Rita dogwina Saga fokin Saga ladyan Ladin Baye Nukon Ijok Momoti We La re Don gye Ogon bishwe Ogon bishwe Ogon bishwe Ni mana Gwwe Gwwe Lave Nukke Gwwe Sakpana Waren Jijwwe La re Uwa ni ziye Mina jijwwe Na eka zi Jijwwe Ma yese Ni kule Jor Ni zasi Jijwwe Ou atubo Vyok Pomiliki Wè ni Wè niya Yuhi Jiyah Rita Uri Jujwe Ekeke Abun Jijwwe Eki Vye Ivi Bieleka Non Roka Fó Ijwwe Ayyan Wenti Ave Yuhi Menti Yuhi Foki Jujwe Yuhi Foka Yuh Foke Yuhi 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 Ogon bwe Ogon bwe Rita Vya Shabo Ogon bwe Yuhi 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 Agari Yuhi 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Boa a ver lá vídeo na rita latino do brina e conhece la diana do brina latina latina aqui ewey 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 e Maseti mete novi oueto Rita na kubi ouen Veto ewa ye Rita ya avô lo oue tu rente Ia avô lo Imanaki ouo lo oue tuan Gwo kye a kubi choix a wano Rita Rita ou gwo embera Iokun berra Rita Duana lise video venam Duana lise vi ba e Ie a yuk bep Ie a yuk bep akbua Rita ya kubwek pisam Iy kwo e kukwa pa gwag bek pisam Iy rse oum e kye gwag bek pisam Lá de anu dôg bêk pisa Lá de an Lá de an, como ato, yu de fie Como ato fight I Oboze yon é, Rita Ya talking to me Ya akbou ekbe Ni je kikbou e a fi non Ya akbou ekbe, Rita Ya yu e kou e a, ya akbou ekou e Podita, ya akbou ekbe, Rita Imane eti njon Ni sa yon wa, or dan 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 La dian Imane eti néné houn yo mou, yowann, 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 yowann La dian Koma said Nu doriye houn yowann Doriye houn yowann, Rita Ya néné houn, yowann Ya tota new yowann Ya néné houn, yowann La dian La dian, Rita Va bong fiekun le lera Ocon akbê rakbishuwe Elan ou hongwa avebe yá Opiya no son, aukwa agbou en man A gbou en man o wang dele grassroots o wang delegbram enti que é meu rôco facebook ou na doit dovo o sábado facebook ri fe e riakante rame da van rita ya gouale rame guali fome son nuka gual o kedere do seu li oue a o seu li ou mameno vi fome son o goie asmon non sage weno vi fome son o goie no tamije ettono uame o ettono emiropa weno tamije eje e agora, e foi e foi e foi e foi e foi e foi porque não fascinante oh oh rita 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 eu vou no way oh a banhão alof a isa bt a rita a terrible oh oh Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.